Tá aí, a história é essa. Para o que você está fazendo e preste atenção nessa história agora é a história de Samanta Schmutz. É Schmutz que fala? Eu acho que é. Schmutz. A Samanta Schmutz é aquela atriz... É humorista. Humorista. Ela é pequenininha, né? Ela estava no táxi e começou a conversar com o taxista. Põe a foto da Samanta Schmutz, por favor. Ela é cantora também. Cantora também. Boa, bem lembrado, Lombardi. Isso. Essa é a Samanta Schmutz, humorista. Ela fazia zorra, tudo. Pois bem, ela está no táxi e aí ela começa a conversar com o taxista. E o taxista começa a contar para ela histórias vivenciadas por ele dentro do táxi. E ela vai dando trela e ela está gravando com o celular aqui, no banco de trás. Então vamos fazer o seguinte, Fabiola, você é motorista, eu estou atrás. Vai, você está dirigindo, eu estou atrás. Eu sou motorista? Isso, vai dirigindo. Cuidado! Ai! Aí é o seguinte, a Fabiola está dirigindo o táxi e eu sou a Samanta Schmutz. Estou só gravando aqui a conversa. E aí, tudo bem? O que aconteceu aqui dentro do seu táxi de interessante? Aí, como se eu fosse a motorista. Ah, uma vez eu agredi um casal gay porque eles estavam se beijando aí na minha frente, eu não gostei. Agredi mesmo. E o motorista falando. Olha o que aconteceu. Ela está conversando com o taxista e o taxista contando histórias. De repente, o taxista conta que agrediu um casal... Estava se beijando em público. Que estava se beijando, um casal gay. Você tem essa gravação? Temos. A gente vai mostrar agora aqui a conversa da Samanta com o taxista dentro do carro. Meu Deus! Quer ver? Vamos ouvir a conversa. Tomou uma atitude enérgica. Sério. Entendeu? Aí eu tomei. Aí minha mãe ficou apavorada. O que você fez? Eu dei uma poça nos dois. Você bateu nos dois caras porque eles estavam se beijando? Tava. Meu Deus! Deu uma poça nos dois. O que é isso, moço? Não, filho. Mas é verdade. Eu dei uma poça. Entendeu? Mas isso foi na época. Ainda não tinha ali ainda. Entendeu? Ainda não tinha essa liberação total. Entendeu? Aí o cara... Eles desrespeitavam todo mundo. Não tinha nada a ver. Um montão de casal hétero. É normal. Ninguém se beijando. Todo mundo... Por que os dois ficavam se agarrando ali? Não tinha por que eles faziam aquilo. Não tinha por que fazer aquilo. Hoje, as cabeças estão diferentes. Entendeu? Então, a cabeça estando diferente. O tempo sendo o outro, não se faz isso, né? Calma que essa história não acabou. Pera aí. Mas eu só queria contar uma coisa. Ele... Ele... Ele fala assim, meio orgulhosão, né? Pô, deu uma coça. É, deu uma coça neles. Agora, eu acho interessante um negócio. Entra um casal hétero e se beija, normal. Ninguém fala nada. Aí, se não é hétero... Ah, que absurdo. Gente, pera um pouquinho. Só que ele deu uma coça nos caras e contou isso pra atriz e pra humorista. E aí, Fabiola? Não acabou, não acabou. Ela, você viu que ela tá ali só ouvindo, só gravando, né? Vocês não sabem o que ela fez. Ela ficou revoltadíssima com essa conversa. Primeiro ela gravou. Depois ela gravou pra ela ter prova do que ela tava falando. Ela ficou muito revoltada. E ela saiu do táxi. Ela largou o táxi no meio da corrida, assim. Nem tinha chegado no local que ela queria ainda. Ela saiu do táxi. Quer ver? Vamos ver. Mano, na boa, eu desci do táxi. Ele falou, você tá descendo por causa dessa minha história? Eu falei, sim. Tô descendo por causa dessa sua história. Por favor, para o carro. Eu não tenho como ficar aqui. Gente, eu tô muito apavorada com a falta de noção das pessoas com o espaço do outro, gente. Em todas as áreas, gente. Pelo amor de Deus. Que tristeza. Que tristeza. Por isso que a gente tem que lutar pela educação mesmo. Porque sem educação, as pessoas não têm como respeitar o limite do outro. Até onde vai o seu limite. Gente, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Tá aí, minha gente. Você concorda com ela, Lombardi? Eu concordo com ela. Que ótimo. Eu concordo com ela. Eu acho, assim, que o motorista... Ah, ele ainda fala assim. Ah, porque não tinha essa lei. Quer dizer, agora que tem a lei, ele não fala. Não ofende mais. Que absurdo. Isso é um absurdo. Um absurdo. Um absurdo.